Música de introdução Música de introdução que eu vou fazer um vídeo aqui que vai servir de tirar dúvidas sobre a International Cup, mas é um vídeo que eu vou usar bastante também pra deixar de comando na minha live, porque tem muita gente que entra com dúvidas sobre esse assunto da International Cup, né? A International Cup aí que vai ser a Copa do Mundo de Futebol e ela vai dar moedas grátis, né? Além das moedas, ela também vai ter a competição e eu vou estar explicando isso aqui. Primeira coisa pra explicar sobre a International Cup, tá? Primeira coisa. Rafa, eu preciso de continuar usando a camisa do Brasil? Não, você não precisa de continuar usando a camisa do Brasil. O dia de usar a camisa do Brasil era até o dia 19. Se você não colocou, você não precisa de estar usando. Se você colocou, você não precisa de continuar usando ela. O que que era? A camisa do Brasil era pra registrar você, entendeu? Por quê? Tem gente do mundo inteiro jogando. Então a Konami registra quem são os jogadores de tal país. Como que ela fez isso? Virando o servidor, se você tava com a camisa do Brasil, ela registrou você como camisa do Brasil. Se você não tava com a camisa do Brasil, Ela te registrou como que você é de um país que não tá disponível pra selecionar, tá bom? E isso aí acarreta alguns problemas pra você que não colocou a camisa do Brasil no dia certo. E eu vou explicar aqui. Então, ok. Primeira dúvida que aparece muito. Precisa de continuar usando? Não precisa, tá? Vambora lá. Pra quem, pra quem não colocou a camisa do Brasil, você vai se encaixar nisso aqui, ó. Você vai se encaixar aqui, ó. Seu país e região de residência e participação atenderem as condições seguidas, você receberá 300 moedas. Que condições são essas? O seu país não aparece pra ser selecionado. Então, se você não colocou a camisa do seu país, de país nenhum, você entra nisso aqui. E você vai receber as moedas também, mas você vai receber 300 moedas. Entenderam? Então, pra galera que tá achando que vai ganhar pouca moeda, não, galera. Os países que ficaram em primeiro lugar, todo mundo que colocou a camisa vai ganhar bastante moeda, mano. Coisa de... Garantido pra vocês que eu posso dizer, fácil, fácil, mais de 2 mil moedas. Beleza? Tiramos a dúvida pra quem não colocou a camisa. Adianta eu colocar agora? Não, não adianta. Você vai poder colocar mais pra frente, porque tem outra data pra você participar de novo. Que eu vou explicar o esquema da data, tá? Que dia que é o prêmio, Rafaão? Dia 8 do 12. 8 do 12, tá? 8 de dezembro a gente vai receber o prêmio. Ok? Vamos pra outra dúvida. Como que eu participo do campeonato? Como que eu participo do campeonato? Você participa do campeonato, primeiro. Se você não colocou a camisa do Brasil no dia 19, você não tem como mais participar do campeonato. Pra participar do campeonato, você tem que ser top 50 do seu país. Qualquer um pode jogar. Por isso que é obrigatório você estar na primeira divisão. Por quê? Só a primeira divisão que você consegue pontuação pra rankear. Então, você tá na primeira divisão, você tem que ser top 50 do Brasil. Aí vai ter de vários países. Depois desse top 50, aí que entra a questão de datas e a questão de premiação. Vamos embora lá. Deixa eu só mostrar a questão de premiação aqui. Porque vão ser três etapas. Ó. Primeira coisa. Classificação geral. Classificação geral é o campeonato. O país que for primeiro lugar vai ganhar 200 milhões de moedas. São três etapas de moedas, tá? Três. Essa aqui é pro país que for campeão. Aí pro segundo lugar é 100 milhões. Lembrando, distribuídas entre todos os players que colocaram, por exemplo, o Brasil. Vou colocar aqui que o Brasil foi primeiro em tudo. Se o Brasil foi primeiro em tudo, vai ganhar 400 milhões de moedas que vai dividir entre todos os jogadores que colocaram a camisa do Brasil. Porra, se um japonês esperto, sabendo que o Japão não ia ficar numa classificação muito boa, colocou a camisa do Brasil, ele vai ganhar? Ele vai ganhar. Mas só que esse japonês esperto, ele não pode participar do torneio. Porque se ele ficar top 50 e ele é japonês, ele não pode classificar. Por quê? Pra classificar, você tem que ser daquele país. Entendeu? Então, o japonês... O japonês que fala, ah, não quero... Não vou classificar mesmo. E eu sei que o Brasil é muito forte, vou colocar a camisa do Brasil pra ganhar as moedas. Ele vai ganhar as moedas, mesmo estando lá no Japão. Tudo depende da camisa que ele colocou. O que é isso aqui? A classificação geral é o campeonato. Entendeu? Se a gente ficar em primeiro, os dois, né? Porque vai ser um player de console e um de mobile. Se ficar em primeiro, a gente vai ganhar 200 mil moedas. Weekend Showdown. Essa aqui é a fase... É a segunda fase, a Weekend Showdown. Que é essa fase aqui, ó, mano. Que vai ter os 50 melhores jogadores. É essa aqui que entra. Entendeu? Esses 50 melhores aqui, o melhor Davis vai ficar em primeiro. Tá ligado? Então, o melhor Davis fica em primeiro. Se o melhor for o Brasil, a gente vai ganhar 200 mil moedas. Mais 200? Peraí, peraí que eu acabei saindo. A gente vai ganhar mais 100 mil moedas. Na Weekend Showdown a gente ficar em primeiro. E tem o goals score. Goal galore, né? Goals galore. Que é a quantidade de gols feita. Entendeu? Se o Brasil fizer mais gols e ficar em primeiro, é mais 100 milhões. Entenderam? Aí tem a classificação. Aí tem segundo, terceiro e quarto. Entendeu? E por aí vai. E divide entre todo mundo. Resolvida a situação. Se você quiser participar primeiro. Você tinha que ter entrado com o Brasil no dia 19. Se você não entrou, irmão, já era. Ai, ai. Já era tudo aqui se você não entrou. Porque igual eu falei pra você, você, como aqui a própria Konami fala, você vai receber 300 moedas. É porque é como se você não tivesse o time pra você escolher ou não tivesse o seu país. Ou não, né? Se não tivesse o seu país pra você escolher. E você, a partir do momento que não colocou a camisa no Brasil, você ficou como, não, eu não tenho o país. Então você vai ganhar 300 moedas, certeza. Você vai ganhar. Tá bom? Outra questão que rola. Isso aqui é data pra você mudar a camisa de novo. Porque são as três etapas. Entendeu? São as três etapas. Olha lá. Tem etapa no dia 17 de novembro, que é o quê? Que é a classificação. Tá? Tem etapa do dia 24 de novembro, que são as qualifais. E dia 1º de dezembro, que é as finais. Tá legal? Então tem três etapas. Nessas três etapas aqui é pra você colocar de novo pra confirmar. Porque você, por mais que você tenha colocado de início o Brasil, você registrou como Brasil, isso aqui vai determinar essas premiações aqui, ó. Da Weekend Showdown e da classificação geral. Ok? Então, essas datas aqui, você precisa de novo de confirmar a camisa. Tá legal? Ó, a partir de 17, ó, sua classificação é determinada toda quinta-feira, no momento da manutenção regular. Abraço pra determinar sua classificação, será o time escolhido no momento da manutenção regular anterior. Tá? Então, isso aqui é pra quem? Pra quem tá classificado. Porque quem tá classificado, essa vai ser a etapa. Entendeu? Pra quem tá classificado. Pra você que não vai jogar competitivamente, isso aqui não te influencia em nada. Tá? Não te influencia em nada. Como vocês podem ver aqui, ó. Isso aqui é pra quem se classificou, ó. Sua classificação é determinada toda quinta-feira, no momento da manutenção. A base pra tudo determinar é o time que você tá. É possível mudar sua região e país de participação até o início da manutenção do dia 1 do 12. Mas, cara, isso aqui, por exemplo, vamos supor, você se classificou, aí você tá jogando como Brasil, aí Japão. Mas aí você, pô, mano, você é francês. Aí você mudou pra França no dia 1º de dezembro, pronto. Porque caso contrário, se você mudar pra um país que você não é, já era. Entendeu? Galera, isso aqui é a parte competitiva já. Tá legal? Depois da manutenção do 1 do 12, seu time base será considerado como participação e não será mais possível. A gente precisa com sua participação. Não contará ao seu time base, for um clube... É, aí quem fala se for um clube e tudo mais. Tá bom? Isso aqui é pra galera que vai competir. Tá? Nas outras etapas aí que vocês viram. Que tem a classificação, né? Aqui é o ranking. Aqui, depois vai ter a qualify e provavelmente aqui vai ser a final. Tá ligado? Fechou? E dia 8 de dezembro é o dia de receber as premiações. Tá bom? Ficou alguma dúvida, mano? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Esse vídeo aqui é um vídeo resumão pra galera aí que não entendeu. Isso aqui, ó... Essa classificação aqui é a classificação no ranking, tá? Na classificação no ranking. Então, pra determinar lá, ó... Primeiro lugar, 200 pontos. Porque é o seguinte... Então, lembra que vai ter mobile e console? Isso aqui, por exemplo... O cara do console ficou em primeiro. O cara do mobile ficou entre os 16. Então, o total de pontos vai ser 250. Entendeu? 250. E isso aqui é pra determinar a classificação também. Porque é duas plataformas. Eles vão somar. Aí deu 250. E foi a melhor pontuação da seleção. Então, aqui eles ficaram em primeiro, tá? Ah! No mobile, o cara ficou em terceiro. Então, ele ganhou 100 pontos. E no PS, ele ficou aqui, ó... Entre os 16. Então, vai valer 150 pontos. E aí vai determinar a classificação de cada país. Entendeu? Por isso tem essa pontuação depois, tá? Representatividade, 30 pontos serão dados a todos os países que ficaram... É, aí todo mundo ganha 30 pontos aqui, né? Se ficar em trigésimo terceiro pra baixo. Tá legal? Porque são as fases. São três fases, ó. Ele vai ganhar 30 pontos. Ou seja, se ficar três vezes em trigésimo terceiro pra baixo... Então, quer dizer que vai ganhar 30 pontos por cada fase. Nali? Tamo junto? E no final, né? Tem a final, lógico, que vai determinar... Aqui, ó... A final que vai determinar o campeão. Tá? O campeão ganha 200 milhões de moedas. Ok? A Weekend Showdown é isso. É aquela classificação lá que vai dar pro mobile, pro console. Vai somar tudo. E vai ter o ranking dos países. E os gols, né? Aqui é o país que fizer mais gol durante o período. Tá legal? Por exemplo, justamente que você colocou a camisa do Brasil, do dia 19... O gol que você tá fazendo vai ser registrado como Brasil. Se você não colocou, o gol que você fez não é registrado. Mesmo você sendo brasileiro. Nice! Então, um resumo rápido aí, tá? Apesar de que ficou, pô... 13 minutos de vídeo. Mas é tentando explicar ao máximo aí, principalmente... Pra galera que aparece na live perguntando. Fechou, manos? É isso. Boa sorte aí. Tamo junto. Pra você que ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários que eu te respondo. Brigadão. É o último vídeo que eu faço sobre Internet on Cup, tá, manos? É o último vídeo. Deus quiser aí. O próximo vídeo é só no final aí. Mostrando as classificações, como é que tá. Fechou? Qualquer dúvida, aqui nos comentários. Ou manda aqui, ó. Twitter, Instagram, rvgrafa1, com ph no lugar do f. rvgrafa1. Valeu, Matilha. Brigadão aí. Desce seu like nesse vídeo, é muito importante. Desce seu comentário aí também. Rvgrafa. Valeu. Falou, heróis. Tamo junto. Valeu, Matilha. Fui. Tô ciente. Antes da batida, tá ligado? Tipo... Hã... 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 Hã, cachorro. Hã, cachorro. Hã... Hã, cachorro. Cachorro. Hã... Hã, cachorro. Hã... Cachorro.